Oi, tchê, tchê, tchê! Vem comigo, meu parceiro! Hoje, rapaziada, começando mais um vídeozão pra vocês, aqui, mano, no canal Léo Cowboy Agro pra vocês. Rapaziada, é o seguinte, vocês viram que na fazenda, a gente tava jogando muito, mas muito, pôquer de verdade. Mano, agora eu sou um profissional do pôquer, já posso entrar pra campeonato. E algum amigo meu, se tiver alguma mesa de pôquer em casa, me convida porque eu vou dar aula, irmão. Hoje a gente vai fazer uma loucura, tá? Eu, o Bocadas. Chama. Chama, baby. Bora. E você? Chama. Você não é tão importante. Não, eu sei que não. O que é, tipo, uma mesa de pôquer como um lugar que... Cassino. Vamos montar um cassino, mas vai ser preso, cara. Vai ser preso? Não, não sei como é que fala. Ah, sei lá. Ah, mas tipo assim, até pode, mas não pode ser valendo a grana. Ah. O crime é na questão do valor. Do dinheiro. Do dinheiro. É, rapaziada, é o seguinte, a gente vai comprar uma mesa de pôquer pra brincar, tá ligado? Nada de valer carro, valer moto. No máximo, um rochinho. No máximo, um rochinho, isso. Perdeu o motor rochinho. É o seguinte, a gente tá indo a uma outra cidade aqui, perto da minha cidade. É, tamo indo pra lá. Maringá. Maringá. 100 quilômetros de Londrina. E eu moro em Londrina. Então, a gente tá indo comprar agora uma mesa de pôquer, mano. Oficial. Oficial. Bravo. Sem porta-copos. E a gente... Não, com copos. Com copinho, né? Tem que arrumar um porta-copos, né? Nem que nem faça depois. É, pular um furo na mesa e jogar pro copo. Seguinte, rapaziada. O que a gente quer fazer? Eu vou comprar uma mesa de pôquer pra colocar lá na garagem do boquinho. Se todo mundo animar, na próxima fazenda, na temporada que vier, eu vou comprar uma mesa profissional de pôquer pra jogar lá na fazenda também. Aí, a gente vai fazer um campeonato de pôquer. Bravo. E aí, rapaziada, o que eu quero que vocês façam? Assistam o vídeo e aprendam a jogar. Ou não. Porque só se você for maior de 8 anos, tá bom, gente? Não pra vocês jogarem. Pra vocês entenderem como que é o jogo. Pra vocês ficarem assistindo e entenderem o que é o tempo. É, pra passar o tempo, né? É, pra passar o tempo. É um hobby, mas na verdade hoje é um esporte, né? É. E não vai ao in, não. É, não vai ao in, mas você perde. É o seguinte, rapaziada. Eu queria só que vocês entendessem um pouquinho. Eu vou dar uma explicadinha bem básica. Pra vocês verem quem sempre tá ganhando e sempre quem tá perdendo. Vocês vão ficar perdidos também no vídeo, tá ligado? Mas, juro. Um exemplo mais fácil pra vocês entenderem. Se você olha na mesa, quem tem mais fichinha... Tá ganhando, tá ganhando, tá ganhando. Esse cara é bom. Esse cara é... Rapaziada, então até eu chegar lá em Maringá, eu vou deixar com vocês aí o tanto de vezes que a gente jogou pôquer lá na fazenda, pai. E olha como eu sou bom. Olha isso aí. Ah, o Léo, olha o tanto de dinheiro que você tem, olha o tanto de que o Lomba tem. Eu acho que o Lomba que é o bom aqui, hein? Ele e o Léo não batem. O pai ganhando, irmão. Vem ver as cartas. Quem sabe, entende. Quem sabe, entende? Eu acho que ninguém nem sabe jogar esse jogo, mano. Mas é difícil. Ah, o Léo, a última vez que você me mostrou essas cartas, você perdeu tudo, mano. Você não vai ganhar, Léo. Ah, mano, sai de brincadeira. Então vai, ganha. Aqui. Ganha. Já perdeu. Se lombar. Já perdeu. Lixo. Não era que você fez isso na última carta que virou? Perdeu. Uou, lixo. Lixo. Lindo, eu tô no lado, mas só você chegar que eu perdi. All In, All In, All In, All In. O que que é All In? Seu lixo, Lixo, Lixo. Lixo, Lixo. Três, três que eu tenho aqui. Rapaz. Mano, All In é os caras apostar tudo que eles têm. Só tem isso. Quem? Foi All In, apostou tudo. Aqui. Apostou tudo. A Jermila, foi tudo? Não, não, não. All In. All In também? Não, não. O B, apostou All In dele. Vai, vai, vai. Eu tenho um flush. Essa é só a carta. Flush? Não tem p*** nenhuma, rapaz. Tem um par, tem um par. Ah, tem um par? Sai daí. Não tem nada. Isso, não. O que que você tem? Eu tenho uma sequência. Nove, dez, onze, seis, três. É, uma sequência. Uma sequência. E o que você tem? Ganho... Não tem p*** nenhuma, rapaz. De reais? Ganhei. Como assim? Peraí, peraí. Deixa eu ver se você tem nada a ver. Você fez esperar para você perder todas as suas fichas? Deixa eu ver. Não, agora rouba. É a nossa ficha. Ah, isso é um lixo. Nove, dez, onze, onze. É, o anão ganhou tudo. E você perdeu tudo. Eu tenho três. Lixo. Bom, vocês viram aí que o bagulho é louco e o pai é brabo, né? Perdi um monte de vez, mas agora eu tô melhor, eu juro pra vocês. Então, hoje a gente tá indo lá buscar essa mesa, vai botar lá pra garagem do Boquinha. E vamos fazer um churrascão lá e chamar todos os nossos amigos pra jogar pôquer, mano. E vamos ver quem que vai ganhar essa parada, tá ligado? Então, partiu. Então, vamos fazer um mega videoclipzão, porque esse dia de hoje merece, mano. Estamos de rampa, pai. Bora! E vamos fazer um mega videoclipzão. Pela, papai. Olha isso aqui. Já entendi tudo, Julinho. O quê? O que? O Léo chamou nós. Rapaziada Já compramos a mesa Mano, foi mil E tarará nessa mesa aqui Tá pesado, Julinho? Não derrubou não do gramado, essa mesa foi cara Mano, agora vai começar Os campeonatos de poker Meu amigo Até a gente chegar ali no carro Quero falar pra vocês Da Blaze, mano Porque essa mesa foi cara E já que a gente vai jogar Vamos jogar na Blaze também, lembrando que tem que ser pra maior de 18 anos Demorou? Vou lá, deixa eu ajudar as mulheres Vambora rapaziadinha, hoje eu quero mostrar pra vocês o site da Blaze Mas lembrando que é só pra maior de 18 anos E jogue com responsabilidade Demorou? Vai pegar aquele dinheiro que você vai pagar uma conta e jogar aqui não pensando que você vai ficar rico Não é bem assim, pega aquele dinheiro do entretenimento E vem ser feliz, papai Clica no primeiro link na descrição do vídeo Já faz seu cadastro usando o meu código Por que usar o seu código? Pra você ganhar bônus de boas-vindas Rapaziada, até mil reais de bônus E 40 rodadas grátis Usando esse código aqui, ó Leo2022 Clicou no link? Usou meu código? Meu irmão, faz seu primeiro depósito Que você vai ganhar com certeza, demorou? Então vem comigo que eu te explico no caminho, irmão Seguinte, eu tô aqui no site da Blaze Você já fez seu cadastro aí Você vai colocar o seu dinheiro na Blaze Igual eu tô aqui, ó Com 4.508 na minha banca, certo? Você vai tá com zero aí Você vai clicar aqui em depostar Clica em depostar O depósito mínimo é vintão Você vai fazer pelo Pix Já vai cair direto na sua conta Pra você começar a jogar os jogos da Blaze Colocou o seu Pix Caiu o seu dinheiro Mano, marcha, papai Vamos jogar Mano, então bora lá começar no meu jogo favorito Que é o Crash Mano, esse Crash aqui é muito bom Você que não sabe jogar Eu vou ensinar agora E pra quem sabe, meu irmão Vou tirar a boa aqui Vocês vão ver que eu vou forrar Seguinte Aqui na quantia eu vou colocar 1.500 Comecei o jogo E olha como que joga Vai subir um gráfico Quanto mais esse gráfico subir Mais esse número subir Mais multiplica o meu dinheiro Esse aqui é meu dinheiro de verdade, rapaziada Se o jogo crashar agora Eu perco Eu tenho que retirar o meu dinheiro Antes do jogo crashar Ó 3, 2, 1 Retirei meu dinheiro agora, ó Retirei Achei que tá bom pra mim Parei agora Mano, ganhei 3.495 reais, irmão E se eu ficasse mais um pouquinho O jogo é crashar Vocês viram, rapaziada É simples assim Mano, é muito massa de jogar o Crash E se liga só na parte que eu mais gosto Olha só a minha banca 6.500, papai Em uma partida Rapaziada, não precisa jogar de muito Igual eu faço, tá ligado? Joga com um valor que não te vai fazer falta Mas mano Vocês viram como que faz pra jogar Subiu Retirou antes do jogo crashar Com certeza você vai ganhar, irmão É isso Pra retirar seu dinheiro aqui na Blaze É bem fácil Só clicar aqui, ó Nesse bonequinho Clicar em sacar Colocar o mesmo pix que você usou Pra fazer o depósito Demorou? Já vai cair direto na sua conta Rápido demais, fechou? E aqui no site da Blaze Também tem um suporte 24 horas por dia 7 dias da semana Pra resolver qualquer problema Se você estiver aqui na Blaze Fechou? É isso Isso aqui é a Blaze Vem com nós, papai Chama! Agora que eu já falei da Blaze Pra vocês E aí, gostou ou não? Oi, Léo Ai, Léo Gostaram? Rápido, Léo Abre aí Não, não, não Já arrasa ali Já tá com a ideia Tá Vai, Léo Ele demora pra descer, ó Como é que abre a dona, hein? Abre aí, Júlio Ai, pô Não sei, abre Levanta Aí, abaixa Levanta de novo Será que vai caber? Moïu Agora você abre a dona Como é que abre? Ela é elétrica Então como é que abre? Mas não dá pra apoiar Por quê? Aqui assim não dá? Aí, aí Então abre Ah, tá Entendi Valeu, Marcos Aí, ó Abrir Esses moleques Deu muito trabalho Vai, agora Não ergue lá Não, não Aí mesmo Aí mesmo Manda você sair Não ergue lá Pra não ralar Aí, ó Aí, tá em cima da porta Aí Chega lá Com a mesa virada no meio Boa, 0,6 Aê, Julinho Vai em cima pra segurar agora Não estudou nada Eu acho que não cai não Acho que não cai não Também Só que devagarzinho Se você fechar até aqui Deixa eu ver Ah, não Vai quebrando a capota Mais de 10 mil real pra arrumar É melhor a mesa quebrada Que a capota É, mesmo, mesmo Deixa assim Rapaz Pra essa mesa voar Eu falo lá pra você, hein Não voa, é pesada Tem que correr, viu Não, não, tá bom Mas fecha a mão um pouquinho Só Não, não Não precisa não Assim mesmo Aí, tá bom Tá bom, vai quebrar Aí, tá bom Pronto Aí, deu Vambora, rapaziada Já mandou Já falei O Fernando Passa na padera E pega uns pão com mortambela Aí, ó Foi mó legal Porque na hora que a gente chegou lá Pra comprar essa mesa Essa mesa é profissional de pôquer Aí o cara falou Mano, você vai jogar valendo Porque se você for jogar valendo Tem que colocar as fichas aqui Tem que falar o que A gente olhou um pra cada Do outro e falou Não vale nem um pão com mortambela Imagina valendo De verdade Então Como que arranca dinheiro De verdade Já dá briga Sem ser valendo Já dá briga Já tá dando Confusão lá Imagina se valer Um todinho Então O Bruninho já vai falar Até amanhã Que parça Ô, Fernandinho O Léo falou Pra você comprar Um requeijão Mortadela Queijo E uns pão Que não está chegando Isso Demora não Aqui em Cambé Já estamos aqui em Cambé Ele vai levar mesmo, né? Comer um pãozinho, né? Chegando lá, né? É verdade É Tá certo Nós já filmamos o código aqui Mas para Olha, 100km Você tá louco Agora tem que voltar Ainda vai chegar lá de noite, rapaziada Pra cá Pra cá Pra cá Aí Vambora E não ensina eu Comprar uma Dodin-Ran Então Que ia ter que vir que jeito Como que vem? Nas costas E é pesado, irmão E chama, meus amigos Mano Depois de uma hora Mais ou menos Chegamos E é grande, mano É grande pra caramba Chama, papai Agora tem uma mesinha de pôquer E aí, meu V Bom ou não? Mano Já passei ali Pegar uma gordinha Ou de parzinho Pegamos Uns Red Bull também Thiago Reis falou que vai vir pra cá Os meninos e tudo E aí, pai Bom? Beleza? Sabe jogar pôquer ou não? Não? Vai aprender hoje Olha como que a gente tava jogando ontem, pai Aqui, ó Mano Essa aqui é as fichas E a gente tava jogando nessa mesa aqui, mano Ó Tava Improvisando, tá ligado? Uma mesa Só que Agora, meu irmão A gente comprou uma mesa profissional, ó Tá fazendo, Julinho? Hã? Tá vendo? Tá cheiroso? Produto? Esse é produto de carro? Olha, rapaziada Vamos passar um Um paninho aqui, ó Essa aqui é a mesa profissional de pôquer Boa Você viu a mesa que a gente tava jogando ontem? Olha a diferença Diferença, né? Aí, ó Vamos passar um paninho nela Deixar o bagulho ajeitado Ontem a gente ficou até de noite jogando nessa mesa aqui, ó Aí eu falei hoje de manhã Eu vou achar uma mesa de pôquer Vou colocar aqui na garagem pra nós jogar Deu certo, né, Boquinha? Demorou, mas deu certo Agora a gente vai fazer o seguinte Agora dá uma limpada nela Porque ela é profissional, mas ela é usada Uma novinha, mano É muito, muito caro, tá ligado? Não compensa O cara vendeu essa mesa aqui pra gente Por R$1.400 Uma mesa E uma nova aqui, sabe quanto custa? Três barão Eu não vou pagar três barão Numa mesa nova, né? Não Melhor comprar uma dessa daí, ó Cheguei aqui na garagem, então Mora aí, Guizinho O que é isso? Ah, isso aí é pra limpar? Espregar a mesa, né? Nossa E você tem tecnologia, né, bebê? Vamos ver Ó Ah, mentira Aí não quer sofrer nunca mais na vida Manda no grupo lá, Thales Pros cara já vim que já tá limpando a mesa Falar pros cara já colar Rapaziada, hoje vai ter um churrascão aqui Brabo Só os meninos da catequese Esqueça tudo Vou ficar esfregando Tá louco? Tem todos os maquinários pra não sofrer Rapaziadinha, é o seguinte Montamos a mesa, já começamos já a jogar Os meninos Gostaram da mesa, gente? Melhorou Melhorou a situação agora Agora é real Mano, o Thiaguinho tá aqui A gente começou a jogar, igual eu falei, lá na fazenda Coronado chegou agora também Não, eu vi seu story vir na hora Gostou da mesa? Nervoso Mamãe dele com pataca E com pataca Ô, tá valendo dinheiro, tá valendo dinheiro Dezzão de cada um Dezão de cada Tem uma mesa ali, ó Tá valendo dezão Ó o Léo, o jeito que tá Ó eu do jeito que tô Mano, você filma, né? Taca porra Ô, como é essa jogada aí, João? Vambora Tinha, não tem nada Vai, vira aí Bate o segundo, bata porra Não, aguente Eu, eu peguei, eu troquei, ó Tá, eu já paguei Tá, nós três pagamos, João Já paguei Não é mais briga do que o João Tá, você vai, João? Vai, João Pagou agora, Vira Vou virar Vira Ih Isso é postar quanto? Cinquentinha? Vinte, Fabio Agora sou eu 100? Eu pago 100, Fabio Eita Se virar uma, eu ganho Mas esse virar uma boa Se virar um, eu ganho Eu vou pelo vídeo 100, Fila Dá um, hein, logo, Thiago 100, 100? Ó, todo mundo pagou 100, vamo ver E agora, aposta mais 100? Eu tava pelo naipe, tá ligado? Ah, mas não perdeu o total É Quem quer? Porque virou uma É Vamo ver, vamo ver Vai, vai, você aposta ou aposta? Mais 100? Papi, apostou? Deixa eu ver aqui pra mostrar o que virou ali Ó, se liga, quem entende vai saber Não, eu já perdi, eu tô indo porque eu perdi Entendeu? Dá a win logo Não O que você tem aí, Pedrinho, que eu tô com medo de você? Vai, você vai ou não vai? Que é um freewheel Freewheel? Hahaha Dá a win? Dá a win Calma aí 100 Ficou louco agora Ficou louco agora Uma é a win, a outra é freewheel 200 250 Esse aqui já fez um chucky Como é que é? Chucky House Chucky House Chucky House Eu acho que os caras tem sequência, eu não vou não Vai correr? Ihhh Também correu? 400 400 400 Não, não vai não Você pode pagar o dinheiro que quer Não, não vai não Você pode pagar o dinheiro que quer Bruninho vai por geral pra correr Hã? Perdei dezão Vai Pai, você tem que ir pro meio do seu cuidado aí Vai Vamos ver quem tem a melhor carga Bruninho ou Pedrinho? 200 265 Os dois só que foi? Só os dois Por isso que ele perdeu, ele deu uma sequência É uma sequência boa Uou, de cor Não, mãe, calma aí, olha lá Não tem nada Ele deu um chucky house O que é? O que é? O que é? O que é? Por uma carta ele fazia um... O chucky House O chucky House O chucky House Mano, em um real flush Essa sequência é um real flush, né? A cara de... E uma parte que voltou A cara de voltou A cara de voltou O cara mandou um real flush Engraçado que eu ganhei em uma já Já ganhei uma perna inteira É Eu ganhei, Daniel Agora foi só pra tecer Para os caras assim Pra uma camisa Agora onde que o bagulho tá louco mesmo? Vem aí, Bruninho Foi no chucky house ou não? Vem aí, Bruninho Os caras não filmou que nós ganhou, cara Que vergonha agora Porém ele tá agora... Tá, vocês não ganharam nada Agora ele ganhou, Leo Agora ele ganhou nada Mano, eu não fui Eu não fui, rapaziada Porque eu percebi que na mesa tinha uma sequência E eu não tinha uma sequência De cor, né? É, eu não tinha uma sequência de cor, né? Eu tinha... Quais? A cor, ela é mais forte que o número? Não, né? Não, não é cor Entendeu? Não, como chama... De naipe? Naipe, isso Tipo assim, eu tinha naipe A gente tá aprendendo, rapaziada Isso aqui quem é Quem entende... Virgil é bom, mano Virgil é bom A sequência da mesa era... A sequência da mesa era... Sem anulão Pega, desbaratinadinha Roubei nada não, tá louco? Quanto você fez? 60 Olha os caras Não roubou, né? 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 60 60 Tá louco? Saiu 60 já Olha aí, olha aí Olha aí, olha aí Ah, eu vou só porque... Mas tio, o que você tem aí? Que você tá indo já de cá? Olha isso aqui que eu tenho Deixa eu ver Não foi 60 não Aponta aqui em 60 Espera aí Toma aí, toma aí Toma aí, toma aí É, Delis, coisa boa Não, olha aqui Deixa eu ver a sua Eu não dei nada Tristeza, hein? Tristeza Tristeza? O que foi, pai? Agora eu sei Uma trinca se formando Aqui trinca Cadê a trinca? Trinca nada A trinca é quebrou A trinca é quebrou É, bate aí Ou é a carne da mesa, Júlio? Esqueci Vai Só brota, eu não sou o cara Vai, vai Uaaaaa Agora você tem que fazer Não, não tem que fazer Não, não tem que fazer Mano, você joga com o cara, gente Eu tenho um... Difícil, mano Tem hora que tipo assim, você tá com o cara da boa E tem hora que você tá com o cara da boa E tem hora que você tá com o cara da boa E tem hora que você tá com o cara da boa E como ninguém sabe jogar muito bem Fica mal o criteiro na mesa Mas a gente sabe... Ganhei O que ele ainda ganhou Olha Tá voltando, velho Tá voltando, mano Não tinha nada Aí sim Chama papai Agora sim começou o jogo oficial, gente Começou É o seguinte A gente voltou Chegou todo mundo aqui na... Três Na garagem Mano, o Coronado tá aqui Pedrinho Boquinha Bruninho Karina Vem pela história Vem pela história Vem jogar Vem os caras apostando só de póker Tá o Fernandinho O Diego Ninguém nem liga pra você não Não, não, não O Julinho não conta O Julinho não conta Mano Mano, é o seguinte Todo mundo tá com pouquinha ficha, ó Vai começar o jogo agora Tá ligado? Bora jogar? Bora Vambora, papai Começando em 5 Começando em 5 Começando em 5 Ó, essa aqui é as minhas cartas Ó, essa aqui é as minhas cartas Vamos ver o que vai virar lá, ó 5 Não sei É Quem, quem tá na B de quem? Na minha? É, o Pedrinho Mas 50 50 Toma, Léo Quem vai, vai Quem não vai, deixou que vai 100 Eu pago Eu pago sem dedos é Eu pago sem dedos é Eu pago sem dedos é Vai Viado de fina Cara, nunca jogou Primeira vez Vai, volta Vai, volta Vamos ver, Léozinho Tem uma trinca de ice Mãe Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Ganhou Ganhou Você ganhou Vai Viado, ele levou 300 na primeira rodada, viado Ai, vai jogar com ele Nossa, primeira vez que ele tá jogando na vida Porra que eu sou profissional nisso aqui Primeira vez é estreia, então Primeira é sorte Ô, a primeira rodada não vale, viado Devolve aí, tudo de todo mundo Não, eu dou box Tudo box, viado Ô, eu comprei a mesa, viado Devolve aí Devolve aí, viado Não, devolve aí, sabe por quê? Que daí, se não Eu tenho que parar o vídeo Que eu vou perder Não, eu vou embora Você vai ganhar Viado, eu tô sem nada agora, mano Puxa Viado, eu tava com o ice Tava com o ice também Não dá isso Ai, cara Ih, na hora que eu vi o ice Eu fiquei sabendo que o ice é o maior O cara aprendeu agora Aprendeu agora Aprendeu agora, sim O cara Ô, é sorte de iniciante, vei Você não lembra lá na fazenda? Ô, lá na fazenda Joguei, ganhei Aprendeu Você tá doido Verdade, ganhou Vambora Quem é o dealer? Passou Coronado Bati Boa Boa, boa Boa Ninguém tem nada, Zé Boa, ninguém tem nada, Zé Ai, que noixinha aqui, papai É que não saiu as minhas cartas Eu corro Ó, vou mostrar aqui As cartas aqui eram Correu, Thiago Peraí, olha o Corolla É o Corolla Tá vendo? O Corolla correu O Corolla correu O Thiago pagou 100 Peraí Correu 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 Também Bruno correu Quem ficou? Eu, Pedrinho e o Thiago Pagou mais 100 Não, você tem que mostrar Não, pagou mais 100 Pagou 100, ele é o dinheiro Ele cobreu E aí, Thiago Já, você tem dois par Vai É o Perder E aí, Thiago Vai apagar ou vai correr? Deixa eu ver o que você tem Ó Você já deu 100, você vai correr agora? Mas é menos 100 que eu perco É Você vai mostrar? Se eu não vou Eu não vou mostrar nada Começou agora, pô Vai correr ou vai aí, Thiago? Ah, eu vou, viado Então vai Vamos ver Ó Ó Ó Vamos ver Não tem nada O que você tem aí, pai? Sequência Que sequência? 9, 10, dama, valete e reis Viado Eu tenho um 10 Pai do céu Aí você jogou demais, hein, DZ Foi alzinho Olha a cara do Thiago Não, mas eu tava bom Mas tá um lixo agora Igual eu Eu tô igual a você, pai Deixa eu fumar um roxinha então Não, eu tenho 100 é uma mais Mistura as cartas Uuuuuh Parece que você tem que o Tango Mano, eu acho que... Sai o que tem mais agora Sai Ó o Tango que o Digo tem, gado Verdade, verdade Vamo ver a próxima Vamo ver a próxima Viado, eu tô com umas cartas horrível agora Tô f... Tô f... Tô fedido pra me recuperar, pai Eu gosto de ice, pai Manda ice pra mim Vocês também gostam deles Vocês sabem que é bom? Eu não gosto Vocês só ganham por causa do Y, né? Desgramado, fila da mãe O que que é o dealer? É o Coronado Vamos começar de 5 reais Humilde, humilde Humilde, humilde Humilde, humilde Vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Vamo ver, vamo ver Vamo ver Vai, boqueta Nossa Faz no grupo Vamo ver Ice Ice de novo na mesa Vai, vai, vai Bato Bato É muita gente, né mano É, todo mundo... Todo mundo sai com cartas Menos eu Bato na mesa Vai, bato na mesa Vai, bato na mesa Bato na mesa Bora, 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 bora A última, um pato Bato Bato na mesa Bato na mesa Bato na mesa Vai, bati Sai daí, Digo Ô, Zé Cê não tava jogando Tira o Digo daí Eu não quero não Ah, eu também não vou não Eu também não vou não Ah, eu vou de 10 com o Digo Vai, só pra mim ver Bora, mano Eu sei que Vai também Aí, se moiou Vamo ver, vamo ver Vamo ver Vamo ver Vamo pagar 10 pra ver Se é depois do dealer Vai, eu tenho um par de 5 Ih, fraco pra cá Vai, Digo Sai, Digo Toma, seu topo Nossa Pera aí, pera aí Pera aí Não, eu tô esperando Eu tenho um par de 4 só, Zé Um par de 10 e um par de 7 Cadê o de 7? Cadê o de 7? Eu ganhei, eu acho Eu tenho um par de... ah, não, desculpa Eu dei mancada Cês deu um... Cês deu um, Digo Pera aí, ó, Karina Calma Eu tenho um par de 10 e um de 5 NOOOOOO LIXO 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 Isso que é legal, rapaziada Quando todo mundo acha que tem alguma coisa E chega outra pessoa no final E arraba tudo, irmão Isso aqui é bom demais Nossa Mano, será que na Blaze tem pôquer pra jogar daí? Claro que tem Vamos jogar Sério? Nossa, mano Eu vou jogar pôquer na Blaze, esses moleque aqui não dá não Mano, vamo ver se agora eu vou ganhar Mano, pra mim sair eu vou sair de 50 Eu tô fora, eu vou sair fora Sempre paga na sua vez, tá ligado? Uh, dá uma segurada na sua emoção aí, Zé Perdoa, Zé, esqueci Eu, Bruno Mano, será que eu fiz uma coisa agora? Nossa, eu tinha um 4 e um 7 Ainda bem que eu corri Oi, 5, 6 e 7 Nossa Nossa Faltava só o 7 Não, vocês Carabou, cara É eu? Pati Tá roubando Tá roubando Eita, é mais galo Só que o galo Ah, viado Se eu perder essa rodada eu vou perder tudo Eita, ele apostou 100 100? Ah, viado, eu tô sem dinheiro Posso ver uma assim, ver se você vai pagar? Não, não, é 100 Nossa 100, vou correr Você acha que eu vou ou você acha que eu vou? Ah, eu ia? 100? E se eu perder? Eu apostei 100? Eu vou correr Vai lá Não vai lá, não vai É, não vou É, não vou Vou correr, vou correr Nossa, mas se Daqui a pouco você está fora Juro, se virar um aç Se virar uma dama Pagou? Sim Vamo ver Virado que eu ia ter ganhado, viado que eu corri Eu parou Jogou uma bosta, gato Ah, não quero mais ficar nesse jogo não Esse jogo é muito caloeiro, gato Esse jogo aqui no... Ah, eu já até perdi Perdi na hora que eu ia ter ganhado e corri na hora que eu ia ganhar Mano Nossa, olha aqui o cara que tem mais 200, mano Daí deve que escorreu mesmo Tá muito louco, mano, tá muito louco É muita gente Rapaziada, agora a gente vai jogar aqui Eu vou mostrar só a final pra vocês Porque, mano, vai demorar esse jogo Esse jogo é um jogo demorado E aí as melhores jogadas eu vou mostrando pra vocês Ai, às vezes, deixa eu ver Ele vai fechar Não é não, é quarta-feira, gente Tá todo mundo sem fazer nada Ele vai fechar a sequência Tudo vagabundo aqui, ó Faz porra nenhuma Viado, mas 200 Meu amigo Essa rodada aqui tá boa, pai Vamos ver, rapaziada Essa é uma jogada boa com muito dinheiro na mesa Uma dupla de 9? Eu tenho duas duplas, de grame e de valete Uou Rapelou, viado Viado, rapelou Caramba, coronada Nossa Não, eu tô vendo como que tá aí Vou montar um roxo por 100, rapaziada Posso lá? Não Não, não, daí deu pra lá Não, eu bolo um roxo por 100 Você bola? Não, eu que vou bolar É o Pix Mano, coronada acertou uma boa aqui agora, irmão Duas boas Uma você não gravou É, uma eu não gravei, mano Coronada tá rico, rapaziada Protegida, ó Protegida, tá? Protegida, colocou 5 em cima pra ninguém roubar Protegida Mano do céu Já faz uns 20 minutos que nós tá jogando E quem é o que tá mandando na mesa aqui é o coronado Vai, coronada Quais eram as coronadas? 5 5 Vamos ver se você vai pôr 5 mil Obrigado Opa O quadro é mais forte Eu sei se eu tô com ele Boa, Boquinha Boa, Boquinha Calma, calma, calma Ih, já perdeu tudo que você ganhou Não, eu não tenho Pode ser, Bruno Eu vou pôr de outro, né, cara Eu vou pôr de outro Não, Bruno, tem duas pistas, meu Vai pro Alwin, vai pro Alwin, vai pro Alwin, vai pro Alwin, Bruno Ah, Alwin Já deu, agora o Luca Mas você, qual é que você deixar com essa merda aí? Não, não, não Calma lá Calma lá Calma lá Calma lá Aqui é bagunçado, mas tem gelé Bom, já tá aqui na capa de evolução Vamos ver Quem que eu disse agora? Coronada Manda mais uma pro pai Manda mais uma, manda mais uma Vamos ver, vamos ver, vamos ver Ai, meu Deus do céu, tomara que venha Vamos ver, vamos ver Vai, coronada Vai, coronada, eu sei Cinquim, cinquim 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 Vai, pode virar as três Ah, eu tenho aqui mesmo Cinquim 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 Vai, coronada Pra quem não tiver, já fugir, já Vai Desculpa, então, amigo Quase Você tá correndo por isso? Mano, eu tô correndo, não tem como pagar pra ficar vendo Eu tô sem dinheiro, mano Tô acabando meu dinheiro, amigo Ou você joga cinquim Ou você devora os seus dez laços ali É Você é liso, né? Você vai aí Você é malandro Você é malandro, né? Ah Vai roubando a cara dura Rapaz É Entretendimento, caralho Os caras não sabem fazer vídeo É Por que você tá me roubando? Não, pai, eu jogou de lado Eu tô indo também Tá me roubando na minha frente Vai, vira o que? Tira a mão Cozulinho é muito louco Quero saber, quero ver Vai correr antes de você É pra virar o último? Não, não, não Bate, bate Não, não, não Não, não, não Não, não Não Caramba, eu já perdeu 100 Nossa, tem que Uou A cara já foi de 200 Vamos ver, vamos ver O coro apagou A porra A porra A porra A porra Tchau, ganhou Tchau, ganhou Eu vou lá, Linho. Eu vou lá, Linho. Eu vou lá, Linho. Quanto é aí? Quanto é aí, Julinho? Quanto que você tem? Deu separado, deu separado. Deu separado. Foi, foi, foi. Tchuk House? Tchuk House, nossa, não tem 25. Mas não vai ter? É Tchuk House. Tchuk House, tchuk House. Tchuk House, tchuk House. Tchuk House, tchuk House. Vamos ver, vamos ver. Mais ele, né? Não, vocês viram a carta. Vamos ver, vamos ver. Vai, vai, vai. Paguei, pagou, pagou. Ele pagou. Ele pagou. Mostra, mostra, mostra. Eu tenho duas duplas, uma de 9 e uma de 5. Eu tenho uma de 8 e uma de 10. A carinha leva. Ela tem sequência. 10 e 7, 8 e 9. E 10. Cadê? 6, 7, 8 e 9. Ganhou, ganhou, ganhou. A carinha levou, a carinha levou. Vaza, vaza, lixo, 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 lixo. Lixo, 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 lixo. Vaza, embora. A carinha levou tudo. Eu vou de Full House, tu. Não é de Full House, não. Não é de Full House, não. Vixe, a sequência, ela já ganhou, ela já ganhou. Aí eu não... Então é assim, o Chuck Evers dele? Você tá dando uma de 10 a 1. Tá, mano, o primeiro a perder foi o Julinho. 5 do pouco. Porque você circuitou, se você fica quieto... Rapaziada, quando todo mundo sai com carga, todo mundo entende o que tá acontecendo. Agora você é o Diller, pai. O Whopper já tava contado, 175. O Thiago, escuta aqui. Eu já tava com 185 contado. Os 3 aqui. Ela já ganhou minha sequência. É sequência, cara, ela já ganhou. Aí eu recolhi. Você não foi. É um com o Mercedes aqui. Você não viu que ela já ganhou? Só batida, eu ganhei só que tá na mesa. Tô errado. Tô certinho. O Zé vai ficar errado. Não, mas era minha vida postar isso porque eu conversei. Ah, essa é a sequência. Ah, rapaziada, esse bagulho é muito bom, mano. Se vocês quiserem que eu faça um desse lá na casa, mano. Deixem aí nos comentários porque é muito massa, né? É bom. Ô, Bruninho, ô, Bruninho. Ô, Bruninho, ô, louco, Bruninho. Você ficou brincando o jogo, hein, Bruninho? Não é? Que misca brávia. Fala que foi o Bruninho, fala que foi o Bruninho. Fala que foi o Bruninho. Saiu, saiu, parceiro. Não, fazendo dinheiro, ô, Julinho, sai fora. Ficou montar hot. Acender a chuvaqueira, lavar o chão. Vamos ver. Meu amor de Deus. Você escutou? Aaaaaaah! Você dá o quê por dinheiro? Falou. Falou. Sou o Dylan. É cinquinho. Cinquinho, cinquinho. Bora pro jogo, bora pro jogo. Muita bagulha. Vai, Dylan. Valeu. Pra mostrar alguma coisa, eu quero mais cem. Assim. Olha a unha nessa pô, então, vai. Vai, Thiago. Cento e quarenta e cinco. Pera aí, então. Deu a unha, deu a unha, rapaziada. Eu dei mais cem, você viu, né? Ali já, foi cem. Eu tenho que dar mais quarenta e cinco? Quarenta e cinco, quarenta e cinco. Quem vai? Ó, cento e quarenta e cinco? Isso. É agora ou nunca, rapaziada. É agora ou nunca. Todo mundo fica sequência. Ai meu Deus do céu. Eu tenho uma dupla de valete e um ice pra final. Eu tenho uma dupla de valete e um ice a final. Aaaaaaah! É feitinho, moleque! Pera aí, pera aí. Nossa, ele se lascou, porque o meu é tudo casal aí, ó. Deixa eu ver, vê aí. Calma aí. Calma aí. Vamo ver. Que casal oito, nove, dez, onze, do onze, parceiro. Lambeu, lambeu. Lambeu tudo. Pera aí, lambeu isso aqui. É, isso aqui nós devolveu. Pera aí, calma aí. Ah, não mexe o mesmo. Não mexe na mesa. Não mexe na mesa. Você perdeu o seu otário, lixo? Perdi. Voltou o nosso, Thiago. Voltou o nosso, Thiago. Devolve. Pera aí, pera aí. Vai devolvendo, vai devolvendo que não apostou aqui. Nossa, velho. Quase que nós perde tudo, pai. Cadê minha carta? Ui. Devolve que eu tô sem dinheiro. Mano do céu. Quase já, né? Perdeu tudo. É, tá vendo? Não, empatou, mano. Cê viu? Mano, tem que fazer um furinho aqui pra ir guardando pra mesa. Rapaziada, o bagulho tá louco aqui, irmão. Juro, bagulho tá. Hoje eu tô bravo porque perdeu o celular. Nossa, perdeu o celular. É. Burro pra cara, hein? Deixa eu ver.